Olá galera, é o Debiculto trazendo para vocês as etapas do Pro Cultura só de patins, depois eu posto aí de skate e bike vou procurar nos meus HDs que tem muita coisa para procurar mas é isso, vamos curtir aí o vídeo, vamos se divertir relembrando esses eventos do Pro Cultura valeu Márcio Andrade, sempre deu apoio ao esporte e sempre companheiros, desde a década ali de começo de 80 no biciclose, no patin, mas a gente sempre junto divulgando a cultura dos esportes aqui em Fortaleza valeu, se divirta aí no vídeo Márcio Andrade 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.